olá pessoas tudo bom é eu tentei fazer ali tá mas não deu o mínimo que eu consegui fazer foi foi o os cinco turnos né porque eu vi precisa de um maipeiro para matar o cara que fica lá atrás um tiro só aí eu não consegui fazer vamos ver aqui e eu mais se eu não me engano é 10 se eu não me engano é aí tem a mesma poste demolition boost é isso pegamos o direito aqui falta só isso aqui Vem de volta! Eu normalmente uso ela Beleza, vamos... Tirar os personagens que eu não uso, né? Jamais tirarei o John... John Walker Melhor personagem Tirar o Car que eu não curto muito ele Eu vou tirar esse Oscar aqui que só por Deus também, né? Vamo lá Marina Vamos pegar aqui Homer Homer, que é a primeira vez que fui jogar esse jogo, morreu, infelizmente Engraçado que não tem mulher... Ah, tem a Rosina aqui, mas... Pegaram o Nils Kevin, não... Reines Ramona Não Prefeito, hein, filho Sobrou dois espaços para pegar a Suzy E o Ted Comente Vem de volta e... E aqui, ó... Dá para você trocar aqui, ó... A... a arma do personagem aqui, ó... Que a gente foi pegando aqui, ó... E lembra que a gente foi pegando aí as armas e tal, ó, o range dessa daqui é 200, mas tem mais dano, né, mas não é isso que interessa, cadê os nossos snipers? Ah, ainda não peguei, tem uma sniper, cara, que ela é muito boa, o Homer que vai ser o nosso novo coisa aqui, eu vou colocar essa arma nele aqui, aí, pronto. Ah, o lançador não peguei o outro, se você reparar, esses personagens aqui, ó, tem muito mais coisa do que os outros que estavam no grupo, e melhor também, tá, então eles vão liberando aí de acordo com o nível que você tá do personagem, tá, pelo menos. Bem, já tá no máximo, já tá no máximo, falta acho que é granada, é, falta granada que só vai liberar na missão extra, tem uma missão que você tem que matar os caras só com granada, é bizarro. Beleza, 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 melhoramos aqui o bagulho, radiator upgrade, então vamos mexer nisso agora, drive system. Expandir capacidade. Beleza. Change parts, beleza, o que veio agora, tá, é, veio esse aqui, ó, reforço em coil, vocês podem ver ali, ó, que ele aumenta bastante o espaço que ocupa, né, e o hard steel plate, se não me engano, que é o outro que veio também. Ó, ele aumenta a 1, tá, não vale a pena trocar, ok, ó, ele ocupa muito espaço e aumenta a diferença muito pouco, não vale a pena, tá. Aqui, o cast forçante, que é o, o, o jornal. Como eu não fiz ainda o largo passion, ainda não tem aqui, mas eu vou fazer aí, agora eu tô, no final de semana, fica um pouco mais fácil. E aí, só mexendo, só mexer. Aqui vai liberar, inclusive, tá, os personagens que a gente, a gente libera, tá, medic, que a, a menina aqui, ela tem nome, tá, é que eu acho que aqui não vai aparecer. Ó, aqui tem o visual de cada personagem do jogo, tá. Qualquer curiosidade aí, vambora, parar de enrolar e vamos pra campanha. Welkin Gunther, reporting, Captain. Hey, Welkin. You got called in too, Faldio? I apologize for calling the two of you in on an off-duty day. No jogo não aparece muito, mas na animação mostra lá que o Faldio faz uns rolês lá nos negócios. Oh, eu não estou muito bom com as coisas formais. O que, você, louco? Você tem alguma dúvida de quanto rar a chance de conhecer a princesa? Eles dizem que o House Rangreis, os Archdukos de Galia, estão descansados da Valkyra. Se isso é verdade, a Princesa Cordelia herself é a Valkyria, e nós temos uma audiência com ela. Bom, sim, eu acho. Não esqueça de usar as vestes, senhores. Eu encontrei vocês dois no dia amanhã. Hum, muito para os meus planos de ir para a princesa amanhã. Eu espero que eles não se enxerguem isso. Desculpa por você, Captain. Falou que a Alicia... Tretou com ele, porque ele não pode trazer ela junto, né? Aí a outra zoou falando que isso é experiência de combate. Muito engraçado, Faldio. Então, a Elet está falando que provavelmente eles vão assinar um acordo com a Federação de Aliança, né? Mas aí o outro fala, ah, mas a gente não era... mas a Galia não era neutra, né? Ela falou, parece mais um plano do regente. É, eles estão usando a juventude dela para fazer o que os nobres querem, né? Com todo respeito, a princesa não é nada mais do que um monte de... É... Um objeto, né? Para ele fazer o que ele quer com as políticas dele. Estamos indo para o banquete, mas agora eu fui e perdi o meu apetite. Estamos indo para o banquete e eu perdi o meu apetite. Tenso, né? Tenso a situação. Vamos lá. Vem, seu Senhor! Obrigado pela sua presença nesta ocasião. Poderia que agradeça esta reunião com o mundo. Honouradas, senhoras e senhores. Se eu pudesse, eu apareço antes de vocês hoje, no pão de alegria. Por agora, dois grandes poderes se juntam juntos. Galia e a federação pedem a sua alegria enquanto procuramos construir juntos uma paz eternidade para a Europa. Sabem isso! A honra da Galia, na verdade, sua própria liberdade, está agora sob ataca e está pegando pelo menos pedaço que você pode imaginar. Mas... enquanto a Princesa Cordelia permanece no trono, ela que é a psion da Valkyria de uma promessa antiga de sangue de sangue de sangue. Não tem força na terra nunca vai ver essa nação derrota. Isso não é? Então, Princesa... sim. Eu apareço a força de sangue de sangue de sangue... e meu coração é um repositorio de justiça. Eu estou quase no perdão por palavras. O privilégio de procurar a paz com você, seu Senhor, foi o maior honor da minha vida, e eu te agradeço por isso. Com as brancas brancas de Ragnite e a sua posição estratégica entre o oeste e o oeste, você se tornou a fundação da Europa. Neste momento de perio, a fundação é grata e felizmente se juntou em destruir a defesa da império antes de nós. Eles só querem ter certeza de que eles são os que controlam a gente quando isso é terminado. Não se preocupe, a federação irá conquistar a Europa igual que o Império. Isso é louco. É difícil de aceitar o que ele está dizendo. Tanto que nós lutamos como um, os forças do Império nunca serão um perigo. Nós vamos descargar o Império, e descargar o mundo da sua defesa, e então nós vamos unirar a Europa e governar nos nossos grandes planos. a Europa. A Europa. isso é algo que nós não ouvimos antes. Nós não lutamos com essa guerra para que possamos invadir outro país. para que possamos manter nossos casamentos e nossas famílias segredos. Agora, meu amigo, deixe-nos dar um fim a todas essas famílias, e levantar uma olhada para honrar a esta aliança histórica. Sim, uma olhada para o futuro brilhante que nos espera. Agradecimentos! Agradecimentos! Onde você está indo? Eu tenho um gosto ruim na minha boca. Isso é burro. Eu estou fora daqui. Estou indo para casa, Welkin. Até mais. Fáldio? Fáldio aí já mostrou ser um nacionalista, né? Então, a gente já viu aí onde vai desembocar essa situação. Hum, estou feliz que isso está terminado. Fique feliz que acabou. A gente vai voltar logo. Eu acredito que o exito estava por aqui. A gente deve voltar logo. Acho que ia sair daí por aqui. Oh! Princesa Cordelia! O nome não é engano, tá? Porque Cordelia, né, vem de cordeiro, né? Então, ela é só um cordeirinho. Eu não posso começar a me desculpar. Por favor, me desculpe a minha maldade. Não se preocupem com você. Eu te pedi um seguro retorno e uma boa noite. Vá Senhor, você realmente está em suporte de uma aliança com a Federação? Lieutenant Gunther, você perdeu sua mente? Por favor, me desculpe. Eu estou consciente de que o que eu estou dizendo pode ser fora da linha. Mas eu... Eu... Eu vejo você ontem... Eu tenho a sensação de que a sua opinião está sendo ignorada. Eu ainda estou jovem. Eu tenho a sua opinião. Eu tenho a sua opinião. Agora é a nossa chance. Você sabe o plano. Tenha o carro armado em frente. Uma vez que eu tenha a marca, eu estaria lá. Se tiver a marca, eu... Estarei lá. Boa noite, Wilkin. Boa noite, Capitão. Espera! Tenha-a, Varat! Varat! Terrible news! General Damon? Qual é o problema? A Princesa Cordelia foi sequestrada. A Princesa foi sequestrada. É sequestrada? Sim, foi aquele ambasador da federação. Ele era um espião por sempre. Então a federação ela leva a sua proteção, e Galia, junto com ela. Típico, considerando os tipos de tratamentos de dentro e extorsão que eles têm usado até agora. Então, vá lá! Varat, você tem que voltar! Entendido. Lieutenant, gather a sua equipe imediatamente. Sim, Capitão. Então, vamos lá! Vamos lá! Beleza! Aqui já vai liberar a missão, mas antes eu quero que vocês vejam isso aqui. Dreaming of the skies. Dreaming of the skies. E aí, Casey, o que é essa coisa? É um avião. As primeiras avanças de testes acreditavam durante o EW-1. Agora, a pesquisa está acontecendo em todo o mundo. Wow, então é isso que uma dessas coisas parecem. Oh, olá, Leon. E aí, Isara, você tem o dia de fora. O que você está ficando por aqui? Você está construindo esse avião, Isara? Sim. Tem ainda uma maneira de ir antes de ser completo, mas a construção básica está feita. Deixe-a para você, Isara. Você aprendeu tudo isso de sua própria? Estou trabalhando com documentos que meu pai coletou antes da sua morte. Isso é incrível. Então, onde você está voando até quando está tudo feito? Você vai para uma tour transgaleia, talvez? Primeiro, eu gostaria de levar meu irmão aqui. Uma vez, quando nós éramos jovens, ele e eu estávamos vermelhando quando ele mencionou. Ele gostaria que ele gostaria que ele pudesse voar como eles fizeram. Um grande negócio, por favor, Isara. Oh, sim, isso é verdade. Ei, então, posso ajudar também? Vamos lá! Você não se preocupa? Claro que não. Eu não me parece brilhante, mas eu já estive trabalhando o meu cabelo em R&D por um tempo. Claro. Claro. Bem, obrigado por ambos. Tudo bem! Deixa eu explicar um negócio, que é o seguinte, tá? Essa é a emergência, Sire. O que está acontecendo nessa hora? Vamos preparar o Edovice. Eu tenho certeza que qualquer coisa que seja, é urgente. Ela está construindo um avião para o irmão dela, né, para o Elkins, e essa construção desse avião é porque ele quer voar como os pássaros, né? Então, esse é o grande sonho dela é que o Elkins possa voar como os pássaros. Bom, segundo guia, dá para fazer essa missão só com a Rosie. Vamos ver se dá mesmo. O objetivo, tá? É destruir a... Middle Top. Então, é aqui em cima. Rosie. Beleza. Segundo jogo, só precisa disso, tá? Então, segundo guia. Vamos ler. Sua missão é de rescatar a Sra. 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 Para dar mais movimento. É, eu tinha que ter pôr, acho que a Alicia, para dar mais coisa. Aqui, ó, ela passa. Você quer bala? Espera aí que eu vou te dar bala. Tchau. Olha, ó, vocês estão vendo o... 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 o carro ali? Beleza. Aí, o que que o guia manda fazer? Por isso que eu acho que eu vou ter que dar load aqui. Deixa eu dar load. Eu acho que eu vou ter que colocar os capitães para aumentar o número de movimentações que eu posso fazer. Tá. Deixa eu cortar rapidinho aqui a conversa. É... aqui em cima a Rose. Cadê a Rose? Beleza. Aqui nós podemos pôr a Alicia, que é comandante. Certo? E o Largo. Tá? Esses personagens são personagens que são comandantes, tá? Então, quando você coloca eles, aumenta o número de... De... De momento que você pode fazer. De momento que você pode fazer. De momento que você pode fazer. Seria legal se o Elkins nessa cena estivesse com a outra roupa. Pra mostrar que ele quase não teve tempo de se preparar. Gente, essas minhas... Esses diálogos em batalha, a maioria deles é meio inútil, tá? Não tem muita utilidade dentro da história, porque a maioria das coisas estão contadas nas cutscenes. Então, aí fica mais fácil. Ó, viu? Agora tem um... Mais movimentos. Um pra cada... Vamos proteger. Vai dando doge. Vai dando doge. Tchau. Ali tá o co... Ou coisa. Vamos lá. Beleza. Aqui, nós vamos... Andar com ela, certo? Até aqui, tá? Ó. Andou até aqui. Vai apertar triângulo. Ordem. Certo? Defense Boost. Isso é um ordem. Ataca com tudo que você tem. Oh, meu Deus. Estou na hora. Vai lá. Acho que a posição que eu tô não foi suficiente. Teria que ter andado um pouco mais pra frente ali na primeira andada. É, eu vou ter que dar load porque teria que ter andado um pouco mais, ter que estar bem pertinho do, do negócio ali, é, cadê order, não, system, loader, acho melhor gravar aqui, né? Rosi, Alicia, Largou. Deploy. Eles não podem chegar no arbreu. Nós eles paramos aqui. Sra. 7, move out. Para o arbreu, full steam. Esse é o primeiro lugar para nos levar para o porto. Desculpe pelas quartas fechadas, Sra. Nós você estará bem confortável em breve. Lieutenant, é provavelmente que o ambassador tenha a princesa com ele dentro da armadura. Vamos fazer isso! Novo objetivo acertado. Apenas tenta me acertar. Vamos lá! É! Está indo dessa forma! Não se perde! Uma ordem de defesa que eu acho que não vai influenciar nada a gente pode chegar perto lá E tem dois lá né? Beleza eu posso andar duas vezes antes de usar a ordem de ataque Beleza então vou dar a ordem de ataque aqui Ataca com tudo que você tem Vamos fazer isso Caramba Houve resistente Ok Ah tá eu já sei porque que não tá dando certo porque eu tô usando a habilidade errada não é Para usar ataque boost é para usar damage boost Por isso que não tá indo Para usar damage boost não é ataque boost eu tô usando coisa errada Então vamos dar load aqui Ah rapaz É porque eu vi que ela chegou na caminhada dela ali né Ela conseguiu chegar ali né Vamos lá É porque eu tenho que fazer isso Enemão é encontrado É só tentar me apagar É só tentar me apagar É só tentar me apagar Então, beleza. Então vamos pra cá. Certo. Então aqui a gente tem que usar... Defense Boost pra ela poder passar ali sem morrer. E aí depois usar Damage Boost. Correta-se e se prepara para defender-se. Eu estou aqui. Beleza, ordem Damage Boost. Isso é um ordem. Segurando eles significa nós sobreviver. Seja mergulhoso. Ah, então era isso que a gente estava fazendo errado. Então aqui. Seja mergulhoso. Seja mergulhoso. Ae! Era isso mesmo, gente, ó. Ae, safada. Brabo. Brabo mesmo. Operação completa. Tá fazendo realmente um turno, ó. Ó, arranquear, hein? Nossa. Nossa, botamos os cara pra mamar. Brabo. Brabo. Seja mergulhoso. Você está bem? Eu sou desfazada. Oh, bom. Ser princesa não é tudo dinheiros fantásticos, hein? Tem que ser difícil carregar todo o país. Não pode, Rosie. Essa é a princesa de Galia que você está falando. Não. Está bem bem. Seja mergulhoso. Como o Scion do Valkyra, é o meu fato de viver e morrer para o bem-estar de Galia. Estão certeza que isso não é apenas sua desculpa, seu signor? O que? Se você chamar o status quo de fato, você pode correr da responsabilidade de mudá-lo. Você também, Welkin. Ten um pouco de respeito aqui. Qualquer coisa vivante neste mundo lutou para viver e passar a vida para uma nova geração. Eles usam todos os instintos e a sabedoria de animais que eles possam só para viver aquele dia mais um dia. Esse animal poderoso poderoso viver é... Eu acho que é uma parte bonita da natureza. ter um grandeza onde está a vida maior, Seu Senhor pode ser descente e desculpa. O meu exército pode ser descente. Se descente. Você pode ser descente. a vontade de viver sua própria vida por causa deles. Isso é suficiente, Welkin. Dê-la um descanso. Talvez seja, como você diz, e eu estou correndo da responsabilidade desconhecamente. É verdadeiro eu considerar o papel da minha vida dentro da Valkyria. A Valkyria. A Valkyria. Eu sou mais orgulosa da sua capacidade de falar sua mente tão francamente. Mas o tempo resta para considerar meu papel, pela própria vontade. Obrigado por suas palavras, Lieutenant. A Valkyria. A Valkyria. E a Valkyria. A Valkyria. A Valkyria. Oh... Eu... Eu adoro a Rose, como ela é muito pontual. Alicia, nós temos algo para comer? Você pode. Eu trouxe algumas das rolas de cinemão que eu bati esta noite. Aqui você está, V. Obrigada, amigas. Eu não tenho tido tanto arroz antes, mas é bem concreta. Ok, vamos levar a sua senhora para a capital. Troféu honor, peguei o troféu, desgrita. E a senhora Princesa Cordelia voltou, segura através das esforças do Militia Squad 7. Sua lidera, Welkin Gunther, foi celebrada como rescuadora da nação, e ganhou o medalha de honra prestigiante Galien. Lieutenant Welkin Gunther, venha, venha. Senhor, por excelência e valora, você está aqui, por isso, este honor. V. 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 Mesmo que ainda tenho que chegar à resposta, a sua pergunta me leva ainda. Para entender a minha responsabilidade como soberana e como uma vida humana. Viva a Vida. Oh, e sei que uma tradição já está fechada pela minha vontade. Eu tenho que os colegas adicionar os cincelos para o meu café diariamente. Alicia, estaria feliz de ouvir. Lieutenant Gunther, você se esqueça. Senhor, minha desculpa. Com isso, os ceremonos de hoje estão terminadas. Senhoras, você nos agradeça com uma palavra. Lieutenant Gunther, eu espero que sua aliança a Galia fique sempre mais forte. Sim, princesa. Lieutenant Gunther, eu estou desculpa. Tem alguma coisa mais que eu não lhe disse. Por favor, fique seguro. . . . Abertura 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 Bem, Kent. Eu estou indo. Claro, está aberto. Oh, é isso? Não é ruim, cara. Você realmente fez um nome para você esta vez. Foi de sorte que eu estava lá. Então, você viu as notificações? As que dizem nada sobre o cidadão? O repórter me diz que Borg é o que pressiona a mídia para repressá-la. Mas por que repressá-la? Abertura 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 Tem um número X de rank A pra você pegar. Beleza? A gente continua no próximo episódio, tá? Eu vou criar vergonha na cara aqui e fazer o Largo Spation aqui logo, certo? E também vou fazer aqui o Shirtmates, né? Eu tenho que fazer aqui. Já liberou dois e eu não fiz até agora. Tem que fazer eles e esse aqui, certo? Esse daqui é um pouquinho mais complicado. Então eu vou fazer um vídeo separado depois que a gente acabar a campanha. Então falo, valeu, até mais. Fui.